Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer pãozinho de festa que já sai do forno recheado. E para você não errar nessa receita, esse vídeo está caprichado de dicas e segredos. Eu vou lhe mostrar a textura de massa, a quantidade de recheio, como você deve bolear e além disso algumas dicas sobre as embalagens. Vamos lá para o passo a passo dessa produção. Para o nosso pãozinho delícia recheado de festa vamos precisar de 200 ml de leite. Aqui eu tenho 70 ml de leite condensado. Se você não quiser usar o leite condensado, você pode substituir por 30 gramas de açúcar. 70 ml de óleo. Aqui eu tenho um ovo de 60 gramas. Por que que eu estou lhe falando o peso do ovo? Porque a textura da massa depende até do tamanho do ovo. Eu vou mostrar o peso desse ovo. 1 colher rasa de sal. 1 colher de sopa, tá bom pessoal? E aqui eu tenho 10 gramas de fermento biológico seco. Eu vou bater tudo isso aqui. E quando você adicionar a farinha de trigo a esse caldo aqui, não adicione de uma só vez. Vá colocando aos poucos. Como eu já falei, a textura da massa depende até do tamanho do ovo. Eu vou colocar a farinha aos poucos. Se não der o ponto com 500 gramas, eu vou colocar mais 50 gramas de farinha de trigo. Porque se você quer um ótimo resultado, anote essa dica aí que é muito importante. O tamanho do ovo e a quantidade da farinha de farinha de trigo, tá bom? Coloque aos poucos. Eu gosto de começar misturando com o fuê. Aí chega um momento em que não dá mais para misturar com o fuê. Observe como ela vai ficando elástica. Eu vou substituir por uma colher de pau e vou colocando aos poucos aqui. Eu quero que você observe o passo a passo, porque eu não quero que você erre na textura da massa do pãozinho delícia. Depois volta aqui e fala para mim nos comentários qual foi o resultado. Mas você tem que seguir o passo a passo, tá bom? Vamos combinar isso? Pronto pessoal, esse é o ponto da massa, olha só. Deixa eu pegar aqui. É uma massa pegajosa, tá vendo? Eu não usei o 500 gramas da farinha de trigo e eu vou pesar esse restante aqui. Essa vasilha aqui eu já apertei a tara aqui. Eu usei 400 gramas de farinha de trigo, tá bom pessoal? Vai chegar nessa textura aqui, olha só. Essa textura pegajosa, tá vendo? Agora vamos para mais um passo a passo. Eu vou colocar para bater na batedeira com o gancho de massas pesadas. Eu vou deixar bater por sete minutos. Se você não tiver a batedeira para colocar no gancho de massas pesadas, você vai ter que bater essa massa desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui, por uns 15 a 20 minutos. Pesa sim, pesa muito. Mas aí você divide aí na sua casa. Coloca três minutos para um, cinco minutos para outro e bate até ela mudar a textura dela e eu vou mostrar a textura. Observe que essa textura aqui, ela está grosseira. Eu preciso deixar essa massa lisa. Todos os ingredientes já estão misturados aqui, mas eu preciso deixar essa massa lisa, bem lisa. E eu só consigo isso batendo na mão por uns 20 minutos e na batedeira de sete minutos. Aqui, pessoal, essa é a textura que eu preciso. Observe que ela está uma massa lisa, olha. Aqui eu vou passar um pouquinho de margarina em minhas mãos e um pouco na bancada. Bem pouquinho, pequenininho, viu, pessoal? Pouco mesmo. Olha só. Siga o passo a passo da receita que eu tenho certeza que você nunca mais vai errar na sua receita do pãozinho e um delícia. E aqui é o seguinte, pessoal. Essa massa é uma massa mole e para garantir mais firmeza, você vai fazer isso. Faça exatamente desse jeito aqui que eu estou lhe mostrando. Depois que você bate essa massa, ela fica com uma textura maravilhosa para trabalhar. E agora eu vou pesar porções de 25 gramas. O mínimo que você pesa é 25 gramas. Não pese menos do que 25 gramas. Se der 26 tem algum problema, não. Mas menos do que 25, não. E aqui eu tenho 31 unidades. Sobrou uma poção aqui de mais ou menos 17 gramas. Eu vou deixar essa massa fermentar por uns 10 minutos. cubra para não ressecar. Prontinho, pessoal. Olha só como eles estão. Completamente fermentados. Essa assadeira está untada apenas com margarina e farinha de trigo. Anota essa dica aí no caderninho de vocês. Para rechear os pãezinhos, você precisa de um requeijão cremoso forneável. Esse daqui é sabor cheddar. Mas você pode escolher qualquer outro aí de sua preferência. Desde que seja forneável. Tá bom, pessoal? Se você não rechear com um que não seja forneável, ele vai estourar lá no forno. Anota essa dica aí, tá bom? Forneável. E se for cheddar, tudo bem. Se não, pode ser qualquer outro. Só apenas requeijão cremoso. Você escolhe. E a marca também, qualquer uma aí de sua preferência. Para rechear, você vai pegar uma porção da massa e vai apertar assim. Procure um lado mais liso. Observe, esse lado aqui está com mais emenda. Esse que é o lado mais liso, eu vou colocar virado para a bancada. E esse outro lado aqui, eu vou colocar o requeijão cremoso. As porções, elas já têm o peso de 25 gramas. E a quantidade que eu uso é essa daqui. Não tem um peso não, pessoal. É uma porção bem pequenina. Olha só. E para modelar, você vai fechar assim e assim. Vira, fecha e fecha. Você vai modelar como se fosse uma trouxinha. Desse jeito aqui. Tenha o cuidado de fechar toda a emenda. Observe que ele fica todo fechado. Esse lado da emenda, você volta para a bancada. E faz esse movimento aqui. Só para deixar um pouco redondo. Prontinho. Prontinho. Olha só. E agora, você coloca para fermentar. Você vai fazer assim com todos. Se você está começando e ainda não sabe bolear, faça desse jeito aqui que dá super certo. Prontinho. 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 Primeiro de fazer você novamente. afastado pelo menos um dedo da lateral da forma e entre um e outro mantém essa mesma distância de mais ou menos um dedo. Uma dica para você escrever no seu caderno, quando você for modelar não aperte para que a massa fique muito fina, porque se você fizer isso quando você fechar, observe que aqui ele vai ficar mostrando o recheio. Então, para evitar isso, você deixa essa massa um pouquinho grossa, não precisa deixar fina não, tá bom pessoal? Olha só, para que você possa ter noção disso aqui, dessa espessura, eu vou usar um palito aqui, olha só pessoal, é como se fosse duas vezes o palito de churrasco, a espessura aqui da massa. É a forma que eu achei para dizer para vocês a espessura, porque essa daqui eu apertei e ficou assim, mostrando. Quando eu apertei desse jeito aqui, eu deixei a massa fina, e aí quando eu fui modelar ficou desse jeito aqui. E eu prefiro mostrar para vocês tudo o que acontece em uma produção, porque eu não quero que você erre, tá bom? Olha só. Quando você estiver aí na sua produção, lembre de cobrir a massa, não faça como Edva do canal Bistrô dos Salgados. Esqueceu. Você tem que cobrir para não ressecar, tá bom pessoal? Principalmente, se for a primeira vez que você for fazer, para modelar, para quem não tem experiência, vai demorar um pouquinho, mas quando você tem experiência, é rapidinho. Prontinho pessoal, todos modelados e aqui recheados. E agora eu vou colocar no forno para descansar por uma hora. E fazer pãezinhos é assim mesmo. Quando você pensa que já vai assar, você vai ter que deixar descansar mais um pouquinho. Eu vou colocar no forno para fermentar. O forno tá desligado, tá bom pessoal? Ah, uma coisa que eu esqueci. Cubra, coloque para fermentar coberto. Prontinho pessoal, os pãezinhos já estão completamente fermentados. Eu quero que você anote uma dica aí no caderninho de vocês. Eu deixei ele fermentar por uma hora. E sabe porque levou esse tempo todo? Porque o requeijão cremoso, ele estava gelado. E por ele estar gelado, retarda a fermentação dos pãezinhos. Se eu não tivesse recheado os pãezinhos com o requeijão gelado, e ele tem que estar gelado, porque é um produto que fica na geladeira, eles já estariam fermentados entre 20 a 30 minutos e eu já teria levado para o forno. Eu quero que você observe uma coisa. Olha só, tá vendo essa aparência? Ele fica assim por conta do requeijão. Não se preocupe que vai dar certo, tá bom pessoal? Olha só, bem de perto. Ele já está fermentado, tá vendo? Olha esse. Isso daqui, amarelinho, é o requeijão. Mas não se preocupe não que dá certo, viu pessoal? Duas dicas muito importantes para você escrever aí no seu caderninho. Antes de colocar os pãezinhos para assar, você já tem que ligar o forno 10 minutos antes. O seu forno, ele já tem que estar pré-aquecido pelo menos 10 minutos antes. E a outra dica é a seguinte, assim que você ligar o forno, coloque uma bandeja com água na primeira grade do forno. Tem a primeira e tem a segunda. Por quê? Como é que o forno aquece? Ele aquece assim, ó. De baixo para cima. Essa forma com água, você vai colocar na primeira grade. Porque na segunda grade, você vai colocar os pãezinhos. O que é que acontece? Os pãezinhos, por tradição, eles são branquinhos, não é verdade? Você não tem que deixar ele corar muito. E para evitar que o fundo do pãozinho queime, você tem que colocar uma forma na primeira grade e na segunda grade, você vai colocar a bandeja dos pãezinhos. Tá certo? O meu forno já está ligado, já tem mais ou menos 10 minutos e a bandeja com água está na primeira grade. E o tempo de forno, pessoal? Isso depende de forno para forno. Esses pãezinhos, eles vão ficar no forno entre 10 a 15 minutos. E isso depende muito de forno para forno. Então, de repente, aí no seu forno, 12 minutos, já está bom. Prontinho, pessoal. Olha só. Gente, que cheiro maravilhoso. Aqui eu tenho margarina. Ela está derretida. Você tem que passar a margarina nos pãezinhos, assim que você tirar do forno. Tem gente que não derrete a margarina. Simplesmente passa aqui sem derreter. Mas eu acho que entre um pãozinho e outro, fica pedacinhos de margarina. Eu prefiro fazer assim. Eu acho que assim fica mais uniforme. Você tem que fazer isso com os pães ainda quentes, tá bom, pessoal? Cuidado para não se queimar aqui na forma. Pronto. E aqui é o seguinte. Uma peneira e um pacotinho de queijo parmesão. Observe que o queijo parmesão, ele é um pouco grosseiro, tá vendo? Mesmo no pacotinho. Como que eu faço aqui? Olha só. Eu pego o pacotinho do parmesão e coloco na peneira. Fazendo isso, o queijo parmesão fica bem delicado em cima dos pãezinhos. E aí eu faço isso, olha. Gente, esse pãozinho é uma delícia. Vocês precisam fazer. Esse processo aqui você tem que fazer com os pãezinhos ainda quentes. Não deixe esfriar. Prontinho. Anota essa dica aí no caderninho de vocês. Essa dica é muito importante. Deixe os pãezinhos esfriarem entre 30 a 40 minutos. Ou digo, até mais, uma hora. Porque aqui ele está terminando o processo de cozimento dele. A forma, a quentura da forma e um encostado no outro aqui, ele ainda está terminando de assar. Então, deixe eles aí e daqui a pouco a gente experimenta esse negócio, tá bom? Prontinho, pessoal. Os nossos salgados já estão completamente frios. E para colocar nas bandejas, use luvas. Não pegue mais nos salgados sem usar luvas. E aqui é o seguinte, olha. Você veja bem de perto a qualidade desses pãezinhos. Olha só. Aqui o fundo. Perfeito, né? Olha só. Esse daqui eu vou partir, porque eu quero que você veja. Olha só, pessoal. Gente do céu. Olha. Perfeito, né? Esse eu não tive o cuidado de deixar a massa mais grossinha. E o recheio ficou assim. E aqui, pessoal, é o seguinte. Tenha o hábito de ter em estoque vários tipos de embalagens. Porque se o cliente lhe pedir 50 unidades, 25 unidades ou um cento, não fica legal você colocar 25 unidades em embalagens que são para 100 unidades, né? Uma outra dica muito importante para você escrever aí no seu caderninho. Se o cliente lhe encomendar 50 unidades, você vai fazer 55 unidades ou 60. Você não vai entregar para o seu cliente 55 ou 60 unidades. É porque aqui ninguém é robô, né, pessoal? Então, em uma produção, acontece esse tipo de coisa. Olha só. Pode acontecer isso em uma produção. E se você só tiver feito 50 unidades e acontecer isso. Então, tenha o hábito de fazer sempre alguns salgados a mais. E uma outra coisa. Mesmo que você já tenha muita experiência em salgados, tenha o hábito de experimentar. Porque você nunca sabe. De repente, você esqueceu, não colocou sal, colocou açúcar demais, colocou leite condensado demais. Vai que, né? Nunca deixe de experimentar o que você está mandando para o seu cliente, tá bom? Prontinho, pessoal. Agora é só passar o plástico filme, colocar a sua etiqueta e entregar ao seu cliente. Gente, fala para mim nos comentários. Se você quiser aprender como modelar o pãozinho delícia desse jeito aqui, ó. Fala para mim nos comentários. Eu tenho uma receita que ela é maravilhosa. Com uma massa básica de pãozinho delícia, dá para você fazer várias coisas. Então, fala para mim nos comentários. Se você quiser aprender como modelar o pãozinho delícia desse jeito aqui, eu tenho várias dicas para você. E você vai arrasar aí com seus clientes e com seus familiares agora no Natal. Olha só. Perfeito, né? Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E para não perder as dicas e os segredos do canal Bistrô dos Salgados, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. E para não perder as dicas e as notificações. E para não perder o próximo vídeo. E para não perder as dicas e as notificações. Obrigado.